Está a correr como esperávamos, vieram centenas, cerca de 5 ou 6 centenas de polícias de todo o país manifestarem-se contra esta atitude discriminatória e esta machadada final que o Governo deu contra a Polícia Municipal quando fez aumento aos funcionários públicos, nomeadamente aos assistentes técnicos e aos nossos agentes de segunda classe que venciam pelo mesmo valor, ficaram para trás em menos de cerca de 47 euros. Temos agentes de Polícia Municipal neste momento a trabalhar pelo ordenado mínimo, isto é insustentável, não podemos permitir e continuar. Queremos ser recebidos e que reconheçam que falharam e que erraram quando aumentaram os funcionários públicos, nomeadamente aos assistentes técnicos deixando para trás os agentes de Polícia Municipal neste momento a receberem menos que o pessoal das secretarias, isso é inadmissível e que iniciem uma ronda de negociações urgentes com vista à regulamentação do estatuto, da carreira, do regime disciplinar e do sistema de avaliação adequado a esta carreira que é não revista e subsistente desde 2009 que nos traz graves prejuízos. São cerca de 800 e tal agentes a nível do país, temos tido um êxodo tremendo, mais de 300 ou 400 agentes estão a sair embora, neste momento temos agentes a pagar aos municípios e a pedir impéstimo para pagar porque estão vinculados a dois anos para sair para trabalhar para entidades privadas, porque isto não convidamos ninguém a vir para esta profissão, não é nenhuma.